Olá, gente linda! E no vídeo de hoje eu vou contar para vocês os maiores erros que te impedem de ganhar massa muscular. Espero muito que gostem e vamos para o vídeo. E esse é mais um vídeo do Me Conta Nutri e eu vou aqui para você. Tem essa playlist maravilhosa, vou deixar ela aqui com card aqui, aonde tem muitos vídeos legais sobre ganho de peso, sobre perda de peso, enfim, sobre melhora da alimentação. São vídeos super legais. Eu estou pensando inclusive em fazer uma playlist separando os vídeos de perda de peso, os vídeos de ganho de peso, porque se você quiser ganhar massa muscular vai ter uma playlist só para você. Acabei de pensar que eu vou fazer sim. Então vai ter uma playlist, vou colocar aqui o nome dela, bem linda, e ela vai estar aqui nos cards. Você pode ir lá. Tem um aulão só sobre pré e pós treino. Está muito legal, aquele vídeo está muito completo. Tem um vídeo antigo que eu falo sobre pré e pós treino que também está legal. Eu estudei bastante depois dele, então por isso que podem ter divergências. Porém é legal assistir porque a estrutura é a mesma, tá? O meu pensamento não mudou. Está lá também. Tem um guia definitivo para ganho de massa muscular. O passo a passo que você tem que fazer, o que você tem que mudar, está super legal. Vai estar lá também. Mas aqui a gente vai falar sobre erros, o que você pode estar errando e que está te impedindo de ganhar massa muscular. Então vamos começar pelo principal, mais lindo, maravilhoso, que é o consumo de proteínas. Se o seu consumo de proteínas estiver baixo, não adianta. Você não vai conseguir ganhar massa muscular. Então ele é muito importante, tá? O consumo de proteínas não significa que tem que se entupir de proteína o dia inteiro e nem só comer isso e nem ter medo dos carboidratos e nem nada disso, tá? Porém sim, ele é muito importante. Aí, Bru, mas qual é o consumo de proteína que a gente deve consumir? A gente tem um certo padrão. Quando a pessoa tem, por exemplo, ela não faz de verdade física nenhuma. A gente coloca ali de 0,8 até 1,1.2 gramas de proteína por quilo de peso. Sim, ele é bem personalizado para o teu quilo de peso, tá? Ah, tem gente que come 2, 2.5, 3 gramas por quilo de peso. Não precisa, tá? Isso é muita coisa. Até 2 é ótimo, mas mais que 2 é uma coisa meio inútil. Você não vai utilizar aquela proteína toda ali. Uma vez perguntaram pra mim sobre qual era o limite de absorção de proteínas. Existem alguns estudos que falam que cada refeição a gente consegue absorver cerca de 20 a 30 gramas de proteína. Porém, até você sabe que pode se absorver mais. Porém, você não utiliza, porque o seu corpo não... Tipo assim, tem muita proteína demais de uma vez só. Ele não vai usar isso pra ganhar de massa. Ele vai usar o que ele precisa e o que ele não precisa, ele vai jogar fora. Ou vai usar pra alguma outra coisa. Inclusive pra transformar em energia como se ele fosse um carboidrato. Por isso que não vale a pena se você pedir proteína, se restringir de carboidrato, porque se o teu corpo não utilizar a proteína, ele transforma ela em glicose e usa como se fosse carboidrato. Aí você não come pão porque não quer engordar e come um monte de carne ou de ovo ou de proteína vegetal e tá virando o pão. Entenderam? Então, não vale a pena se restringir por uma coisa assim. Porém, como tudo é tratando, todavia. Vamos lá. É importante a gente manter. Pra quem faz uso de musculação, eu gosto, eu, Nutri Bruna, de manter meus pacientes em torno de 1,2 até 1,6, 1,8 gramas por quilo de peso. É difícil chegar a 2 gramas por quilo de peso. Eu acho meio desnecessário, mas pode chegar também, não tem problema. Mas mais que isso, como eu falei, não tem o porquê o teu corpo acaba não utilizando. Ele absorve, porém ele não utiliza. Essa proteína não precisa ser só animal. Ela pode ser vegetal, como eu já falei pra vocês. E ela não precisa vir de suplementação. Inclusive, é melhor que ela venha das suas fontes alimentares. Então, a gente tem ali animal, ovo, carne, frango, peixe, enfim. Temos vegetal, que são os grãos, né? As leguminosas, feijão, grande bico, ervilha, lentilha, a bracha quinoa, aveia. Todos eles são fontes de proteína também. As castanhas são fontes de proteína. Tudo isso você pode utilizar a seu favor também. Erro número 2, que te impede de ganhar massa muscular. Não dividir as proteínas. Lembra que eu falei que teu corpo não consegue usar eles de uma vez só? Isso também é importante. Faz parte da dica 1, mas também é importante. Eu, inclusive, passei por isso. Eu consumia muita proteína no período da noite. E durante o dia eu não consumia tanto. Não tinha um desempenho muscular. Não tinha um desempenho de ganho muscular que eu queria. Comecei a dividir ao longo do dia. Pronto, ficou lindo, maravilhoso. Consigo agora ter, então, melhor essa divisão de proteínas. Consigo ter esse ganho de massa muscular como eu sempre quis. Então, sim, divida suas proteínas. Se você não quiser, o que dá pra fazer é, por exemplo, Ah, eu preciso de suplementação. Tô tomando um suplemento. Um whey. Um suplemento proteico base de soja, de ervilha, ou de carne, ou de leite mesmo, que é whey. Tudo bem. Ah, ou albumina, que é do ovo também, pode ser. Ah, eu vou lá e coloco só no pós-treino. Ah, eu tomo lá meu Scooby, 3 Scooby, que dá a minha dose de 30 gramas só no pós-treino. Ah, e daí a noite, depois eu como mais um monte, aí tu concentra a proteína tudo num momento só. A tua síntese muscular, ela acontece durante o dia inteiro. Se você concentra só aqui, só aqui tem síntese. Aí depois você fica sem, e daí você não faz. Aí faz, aí hum, aí faz. Sabe? Você faz no momento do dia. Então, o que eu fiz pra mim, pelo menos eu peguei a minha suplementação. Tinha três Scooby, eu dividi eles. Um no café da manhã, um no lanche da tarde e um de ceia depois também. Então, tipo, eu dividi ele ao longo do dia. Melhorou bastante. Você pode fazer isso, mas sempre é legal ter alguma fonte proteica em todas as refeições. Nem que seja só um alimento, como eu falei, não precisa ser animal, pode ser vegetal também. Mas é sempre legal que tenha essas fontes proteicas ao longo do dia. Ou pega a tua suplementação e divide ela também, pra facilitar, então, essa questão de síntese proteica e de ganho de massa muscular. Você vai ver como vai funcionar muito melhor. Erro número 3. Restringir os carboidratos. Ah, eu quero ganhar massa, mas eu não quero ganhar gordura, então eu não vou comer carboidrato. Zero carbo, não tem carboidrato na minha dieta, tá tudo bem, tá tudo lindo. Tá tudo péssimo, tá? Então, não. Não é assim que funciona. Carboidratos são lindos, eles são fontes de energia. Eles nos deixam ativos, nos deixam... Ah, e o corpo adora carboidratos, gente. O corpo adora, nós também, né? O corpo também é lindo. E, principal, ele te dá energia pra treinar. Eu vejo isso muito, muito frequente na clínica. A pessoa vem que ganhou de massa muscular, tem medo de ganhar gordura, não come carboidrato. Ela não treina bem. Se o treino não for bom, você não vai ganhar massa muscular. Se você não treina... Ah, inclusive, isso é uma dica bem importante, né? Tem que treinar. O corpo só vai responder a estímulo. Então, você precisa ter um treino em que você tenha uma resistência muscular. Dá pra fazer só com o peso do corpo? Dá. São movimentos específicos? Precisa. Mas você precisa ter fadiga muscular. Então, o músculo tem que doer, não digo doer depois, mas durante o treino, você tem que ter um cansaço. Você tem que sentir que tá trabalhando. Fazer, às vezes, treinos de tempo. Tem gente que, às vezes, tem uma massa muscular já, tem um preparo, faz ali um treinozinho rapidinho de tempo, não sente o músculo fadigar, tá tudo bem. Não. O músculo tem que fadigar. Quando a gente faz em casa, faz com pesos menores, normalmente, né, eu não sou educadora física, mas eu já ouvi alguns fazerem. Por exemplo, tu faz uma série, depois faz uma isometria ou uma super série pra poder fazer com que o músculo realmente trabalhe ali, pra fazer com que tenha esse estímulo muscular. Isso é essencial pra ganho de massa muscular. Se você não tiver essa fadiga muscular, não tiver esse músculo trabalhando realmente, você não vai ter esse ganho de massa, tá? Então, precisa ter. Mas, quando você tem, falando, mas falando de carboidrato, quando você tem essa questão de energia pra treinar, você imagina aí, você tá fazendo teu treino normal, imagina que você tem o dobro de energia que você tem agora. Pronto, você vai fazer um dobro, praticamente o dobro do treino que você faria. Quando você tem energia, os negócios funcionam, né? Então, é importante o carboidrato, você ter energia pra treinar. A segunda coisa importante, que as pessoas não te contam, quando você tá treinando, o teu músculo tá usando o que de energia? É uma coisa chamada glicogênio muscular. O glicogênio muscular é o quê? Glicogênio? Glicose. Glicose vem do quê? Do carboidrato. E o que é fonte que vai fazer com que teu corpo produza o glicogênio muscular? Carboidratos complexos. Aí que entra a famosa batata doce. Porém, a batata inglesa também faz isso. O arroz integral também. O macarrão também. O pão integral também. A aveia também. Então, não fuja dos carboidratos. Eles são importantes. Eles são reservas de energia. Imagina que é um carro e o carboidrato é a gasolina. Então, sim, você precisa dele. Senão, não funciona. Você pode ter um carro lindo, com um motor maravilhoso. Que tem um potencial incrível de funcionar. O óleo do seu motor, por exemplo, é lindo. Mas, ótima qualidade. Aí você não bota a gasolina. Ou bota pouco. E não vai andar. E não vai correr. Ou bota uma gasolina de péssima qualidade. E não vai funcionar tão bem. Então, é isso aí que funciona o corpo, tá? Tem que ter carboidrato. Não tô falando pra se entupir de carboidrato o dia inteiro. Mas tem que ter. E tem que ter uma quantidade boa, tá? O nosso corpo funciona. Aí, vamos botar assim um gráfico. Vamos botar um gráfico. De 50% a 70% da sua comida é carboidrato. Tem que ser, tá? Aí, os outros a gente divide aí. De 10% a 25% pra proteína. E 10% a 30% pra gordura, tá? Vamos botar assim. Tá? Pra vocês entenderem. É porque é muito relativo. Eu não posso dar um número assim. Mas, tipo, a maior parte vem do carboidrato. Então, ele não funciona só pra te dar energia pra viver. Mas, como também pra treinar. Então, não esquece dele. Ele é muito importante. Ai, mas aí como que eu vou comer melhor pra ter desempenho no treino? Assiste lá os vídeos que eu falei. Que você vai pegar bem certinho. Mas eu vou dar uma dica aqui rapidinha pra você entender também. Come aí, mais ou menos uma hora antes do teu treino. Alguma coisa com carboidrato ótimo. Igual eu falei. Trata doce, ou pão integral, ou uma aveia. Sabe? Alguma coisa assim. Que você vai ter um desempenho bem legal. Eu falei da quarta dica? Ou era a terceira? Eu não lembro mais qual que é. Mas agora eu acho que vai ser a quinta, tá? Quinta dica. Você come menos do que você precisa. Vamos lá botar um cenário. Que eu tenho certeza que vocês já se enfiaram nesse cenário. Ou vocês estão neles. Ou vocês conhecem alguém que estão nele também. A pessoa começa a perder... Quer mudar de vida. Tem hábitos ruins. Começa a mudar de vida. Muda a alimentação. Começa com exercício. Começa a perder peso. Vai feliz, animado, perdendo peso. Uh! Beleza, né? Chega um ponto que fica meio mole. Perde a bunda, perde a coxa. Não tá tão feliz. Quer ganhar mais massa muscular. Aí começa a focar na musculação. Ou troca o aeróbico pra musculação. Mas continua com a dieta que tava antes. Com pouca proteína. Com pouco carboidrato, talvez. Aí acaba fazendo o quê? Não tem o desempenho que queria. O nosso corpo precisa estar, pelo menos, em isocalórico. Pelo menos tem que comer o que você gasta. Pra poder produzir um pouco essa massa muscular. E gastar nessa gordura aos poucos. Ou o ideal é superávit calórico. Comer mais do que você gasta. Pro teu corpo usar essa energia pra produzir músculo. Tá? O teu músculo gasta mais energia que a gordura. Isso é um fato. Porém, não é tanto assim. Por que a gente gasta tanta caloria pra produzir músculo? Porque o fato de produzir músculo. O teu corpo produzindo ele. Gasta muita caloria. Tá? Então, isso que a gente vai precisar ver. Tanto que quando você entra no superávit calórico. Você começa a ganhar peso com massa muscular. A tua dieta não aumenta muito. Se ela aumenta, não deveria. Por quê? Porque, na verdade, o que a gente gasta. Não é esses quilos de músculo que você vai ter a mais. Então, o teu corpo vai gastar um pouco. Mas você vai perder a gordura. Vai ficar meio alas por elas. O que ele tem é esse superávit calórico. É mais a produção muscular mesmo, tá? Eu, até esse tempo atrás, estava em déficit calórico. Estava focando na massa muscular. E comecei a parar de ver resultado. Por quê? Porque eu comecei a perder peso. Produzi massa muscular. Não tinha mais energia pra conseguir fazer mais músculo. Comecei a aumentar. Comecei a aumentar meu consumo calórico. Aí deu certo. Consegui ter resultado muito melhor em ganho de massa. Inclusive, até eu estava em déficit. No final de semana, acabei extrapolando em uma refeição ali. Fiz uma refeição livre. Todo mundo faz. Está lindo. Maravilhoso. Comi um pouquinho a mais. Percebi que meus músculos, tipo, parece que subiram muito mais rápido. Aí eu percebi que eu estava me segurando. Não me segurando, porque eu não me seguro, né? Mas, tipo assim, estava comendo menos do que eu precisaria. Então, comecei a comer um pouco a mais. E comecei a ver essa melhora também. Então, muito importante. Não se restringe quando é questão de ganho de massa. Ah, e pode vir um pouco de gordura? Pode. Mas, normalmente, se você não faz um superávit muito grande, é difícil vir muita gordura. Vem mais a massa muscular mesmo, se você tem um estímulo, tá? Então, é importante que você coma um pouquinho mais do que você gasta. Ou, pelo menos, a mesma quantidade para o teu corpo estar conseguindo produzir essa massa muscular ali. Essas foram as principais dicas com os principais erros. Eu espero que vocês tenham gostado e tenham entendido. Não se esqueçam de dar um like, se inscrever no canal. Me sigam nas redes sociais. Um super beijo e até a próxima. Tchau! Tchau!